. . . . . É o bicho, é o bicho, é o bicho vermelho Virão até serreiro, vamos ser zero Jogando aqui no céu, vai ter uma erupição E o reino de que está na hora do balanho Sem a linha, virão e a terceira até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão E o pijão do rio, vai ter uma puta, não pra cima Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão E o pijão do rio, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão É o chão, vai no chão E o reino de que está na hora do balanho E pra não dá calor, só quer pecar no chão É, 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 é. É, 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 é